Terrilei Nogueira hoje, prefeito de Morada Nova, recepcionando mais uma vez o ex-governador do estado, ex-governador Camilo, agora ministro e senador, vindo da Morada Nova para um momento, um ato político aqui com você, o Marquinho e toda a equipe. Nos fala um pouco nesse momento, Jari Vale do Ceará e TV Educador Amigo. Bom dia. Momento importante para a Morada Nova, porque além de um apoiador nosso, nós estamos recebendo o ministro da Educação em Morada Nova, o Camilo Santana, esse grande amigo, parceiro do município de Morada Nova, que por oito anos esteve à frente do governo do estado. É o governador que mais tem obra em Morada Nova, que nós conseguimos conveniar mais com o governo. O Elmano está apenas no começo, eu acredito que o Elmano também vá, talvez, bater até a meta do Camilo, mas mostra a importância que o município de Morada Nova tem hoje no cenário nacional. Hoje nós podemos contar com o apoio do governo do estado, que já esteve aqui presente, com o apoio do líder do governo, José Guimarães, que esteve em outro nosso palanque. O Camilo já tinha gravado, mas disse que ia encaixar na agenda a vinda para a Morada Nova e hoje está vindo aqui a Morada Nova. E também temos o apoio do presidente Lula, presidente esse, que já gravou vídeo para a Morada Nova e que está com o Vanderlei Marquinho, que está disposto a ajudar o município de Morada Nova. O município de Morada Nova fica muito grato ao ex-governador Camilo e ministro por essa vinda aqui à Morada Nova, até para a gente botar as conversas em dias e tratar do futuro de Morada Nova. Vanderlei, a importância, e se pode notar, a questão do seu prestígio, junto à liderança de Camilo, junto à liderança do governo, dessas fontes e dessas frentes a nível de liderança do partido, do seu partido, isso agora transferindo para o Marquinho e para a Bia, e é um momento ícone para esse momento da campanha, na sua visão? Com certeza. Nós sempre somos muito parceiros do governo, somos extremamente fiel ao nosso partido, ao nosso grupo, porque eu chamo de um grupo político, o qual eu faço parte, o qual o Marquinho faz parte, a Bia também, que é o grupo do Camilo Santana, que hoje é o nosso líder maior, Camilo Guimarães, o nosso governador Elmano de Freitas, e a gente fica feliz de poder estar recebendo o ministro da República aqui em Morada Nova, para vir cada vez mais nos fortalecer e avalizar também o nosso mandato, o mandato do Marquinhos, dizer que aqui em Morada Nova, Marquinhos é quatro vezes mais forte, é Camilo, Lula, Elmano e Vanderlei Nogueira. E falar de Camilo Santana é falar de grandes parcerias que foram feitas através da sua gestão para o município, através do governo dele. Vanderlei, sem essa parceria, você teria tido o êxito que teve e transformado o município de Morada Nova no nível que está hoje? De jeito nenhum, isso aí não passaria nem perto, porque na realidade, a gente sabe que recursos do município hoje são muitos escassos e os recursos é para você tocar as obras do dia a dia, aquele movimento, limpeza pública, educação, saúde, contrapartidas de obra, mas governo nenhum, prefeito nenhum, faz uma grande gestão em uma cidade se não tiver apoio do governador. E é portanto que eu deixo aqui muito alerta a nossa população, que vote nos candidatos que são apoiados pelo governo, porque senão a gente não pode correr o risco de não fazer uma boa gestão, porque sem o apoio do governo a gente não consegue fazer uma grande gestão na Morada Nova. Vanderlei, o segundo momento após essa eleição, em termos de política, você está construindo, está trabalhando junto com Guimarães, o seu líder, é uma propositura para a Câmara Federal. Vindo a consolidar essa eleição de Marquinhos, realmente será a partir daí o seu trabalho focado para que realmente você possa representar o Vale do Jaguaribe? Olha, eu sou grupo, eu sou grupo, deputado Antônio Granja aqui do meu lado. Se realmente o grupo decidir que o meu nome vai estar à disposição, eu vou estar à disposição para o grupo. Mas se numa conversa, numa reunião, a gente decidir que não, eu também não vou passar por cima do nosso grupo. Então, se o grupo do Camilo, se o grupo do Guimarães, do Elmano, realmente quiser que o Vanderlei seja o representante aqui no Vale, eu estou à disposição. Se não, também não tem problema, porque quando você se trata de grupo, a gente tem que ter compreensão e tem que saber a hora certa e o momento certo, não é assim, Granja, para poder respirar. Mas dizer que me coloco à disposição do grupo. E está aqui ao lado de Granja, ele ouvindo essas palavras, Granja, do Vanderlei, que está entregando o município de Morada Nova para a sucessão aí, ele acredita que seja do Marquinho e o senhor acredita também que seja o Marquinho. Realmente está preparado para representar o Vale do Vanderlei para uma propositura na Câmara Federal, caso essa construção realmente se consolide? Bom dia. Bom dia, Welto, bom dia telespectadores, internautas. Você sempre presente nos eventos, é importante. E ao lado aqui desse grande prefeito, que vai ficar pela história de Morada Nova como grande prefeito, Vanderlei trabalhou todos os distritos, todos os bairros, todas as áreas e está saindo com aprovação de mais de 90%. E o Vale, o Vale é querente e um representante na Câmara Federal. Nós temos aqui vários deputados que são votados no Vale, mas um deputado federal dentro do Vale não existe. E o Vanderlei está aqui no centro do Vale, nos maiores municípios, está bem, bem, o nome dele está bem na região, então seria importante. Mas ele foi bem humilde, está certo? Quando diz que quer ouvir o Camilo, quer ouvir o Elmano, quer ouvir todo o grupo, está certo? Isso é importante. Mas certamente, se ele for escolhido, se ele se dispôs a candidato, será o grande candidato aqui para o Vale do Aguaribe. Vanderlei, deixando para as suas considerações. Só deixar meu abraço e dizer aos amigos de Morada Nova que vamos trabalhar muito com o Morada Nova e ter muitas organizações.